Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal, meu nome é Rod e a gente vai reagir a Aespa, Better Things. Eu sei, você espera muito tempo a Aespa pra mim aqui, muito tempo. Eu sei que eu tô devendo isso há muito tempo. Tô reagindo, tá bom? Desculpa. Caso de novo por aqui no centro do canal, se inscreva aí, dê seu like também, que me ajuda bastante. Confere se realmente tá inscrito ou não. Eu tô com 14.200 inscritos, mais ou menos, na gravação desse vídeo aqui. Eu tô querendo chegar aos 15.000, se você me seguir vai me ajudar bastante. Às vezes você acha também que tá inscrito e não tá, dá uma conferida certinha. Me segue lá no Instagram também, meu nome daqui, Rodney Rosa. Quase toda segunda-feira lá nos stories tem votação e eu peço recomendação de música pra vocês, pros vídeos que saem na semana seguinte aqui do canal. E eu também faço lives de segunda, quarta e sexta, a partir das 7 horas da noite. Nem sempre é 7 em ponto, mas a partir das 7 horas da noite eu reage algumas coisas lá, uns memes, uns vídeos, algumas coisas. Caso você tenha interesse aparecer por lá, tá bom? Tô na descrição do vídeo, o link já me segue pra receber a notificação quando eu ficar ao vivo, ok? É isso, vamos assistir o vídeo. Tatuada, tatuada? Não, ahhh... Tô querendo muito. Tô querendo muito. Tô querendo muito. Bonito clipe. Tema meio praeiro, né? Acho que tá numa casa de praia aqui, tem aquela parte que ele achou meio que dentro do oceano, né? Bonito. Aquele maizinho da música também. Tô querendo muito. Tema meio praeiro, acho que tá numa casa de praia aqui, tem aquela parte que ele achou meio que dentro do oceano, né? São quantas essa brincadeira aí? São quantas? Aquelas ali são... Negócio? Uma, duas, três, quatro... Uma, nove, cinco. Uma, duas, três, três, quatro... Uma, duas, três. Uma, duas. Uma, duas, três. Uma, duas... Um, duas. Um, duas, quatro. Duas, cinco. Da música Eu tô de inglês a música Agora que eu tô me tocando nisso Não teve nada em coreano Eu tô entendendo tudo o que ela tá falando Aí eu falei assim Eu tô entendendo o que ela tá falando Tá de coreano Eu tô entendendo tudo o que ela tá falando Eu tô entendendo tudo o que ela tá falando Essa vibe toda desse negócio Não é muito para uma fantasia 10 Gostei da música, não faz muito meu estilo de K-Pop que eu gosto Gosto de vários estilos de K-Pop que vocês sabem que eu gosto Mas esse específico, sempre com essas coisas mais praeiras Com essas coisas mais Eu não tenho muito interesse, não tenho uma batida um pouco mais Sabe? Mas música muito boa, clipe muito muito, como eu falei Tudo fez sentido no clipe, né? O visual, a música, a coreografia Até, mas um pouco mais havaiano Um pouco mais praieira também, assim, de certo modo Figurino delas todas pra música também Super tudo coeso, música muito boa Recomendo umas coisas de ESPRA pra eu reagir aqui no canal Em coreano, se tiver Ou com partes em coreano, pelo menos é que vai tudo em inglês, né? Eu prefiro ouvir as coisas primeiro assim Eu peguei a que vocês recomendaram lá Que tinha aparecendo pra mim e foi que eu reagi Mas eu gosto de ouvir elas em coreano também Um beat mais coreano, assim Sabe? Você não entende o que eu quero dizer? Talvez, provavelmente E é isso, tá bom? Como eu falei, caso de novo por aqui Não sei se tu no canal ainda Se inscreva aí Deixe seu like também Que me ajuda bastante Me segue no Instagram Meu nome daqui Rodney Rosa Toda segunda-feira nos stories Tem votação pra sua comunicação de música pra vocês Pro vídeo da semana seguinte aqui do canal E caso queira virar membro aqui do canal Tem três opções aí Tem a primeira opção que é R$5 Te ajuda bastante que o canal Você tem acesso antecipado aos vídeos Que eu libero todo dia de manhã Pra quem é membro Tem a outra opção Que você pode escolher música pro RG Aqui todo mês no canal Todo mês que vida Você pode escolher uma música nova Ou caso você queira escolher uma música Praticamente aqui no canal Tem um botãozinho no canto Que é um coração Com um cifrão no meio Que é o Super Gostei A partir de R$10 Você pode escolher uma música pro RG Aqui no canal Demora pelo menos uma semaninha Pra a música sair, tá bom? Mas tem essa opção Caso você tenha interesse E como eu falei Eu vou ter que as minhas lives também, tá? Segunda, quarta e sexta A partir das 7 horas da noite Eu tô fazendo live Se eu não fizer num dia Numa segunda, quarta Eu substituo pro outro dia E é isso Aparece por lá Tem na descrição aqui do vídeo O link das lives Já me segue lá Pra receber notificação Quando eu ficar ao vivo, tá bom? É isso gente, obrigado A gente se vê no próximo vídeo Valeu